Sabia que mais de 5 mil leões foram caçados e exportados como troféus entre 1999 e 2008? Sabia que a caça ilegal ficou um leão em via de extinção? Sabia que no circo de vitórico cardenal a taxa de natalidade dos leões era superior à globitar natural? Sabia que alguns destes leões poderiam ajudar a salvar as pés. No entanto, em Portugal desde 2009 é proibida a procriação de leões nos circos. Sabia que os leões do circo vitórico cardenal têm espaço para correr, brincar e descansar. Sabia que a esperança média de vida dos leões é de 14 anos na natureza e que no circo chegam aos 30 anos. Sabia que no circo de vitórico cardenal não existe violência, mas sim o teto e cumplicidade. Partido de vitórico cardenal Aperto 40 anos na natureza a sua comunidade dos leões mais simples. Partido de vitórico fundes São companheiros, amigos e insubstituíveis. O bem-estar animal neste circo é reconhecido internacionalmente pela sua excelente qualidade. Não deixe o circo tradicional morrer.